Bom dia galera, bom dia família, sebitro do Nordeste, oficial, tamo junto aí família Dando um rolezinho de hoje aí, com sebitro e cabacinho, tá fria, vim galera? Tá fria, tá dando uns cantinhos Também aqui a gente tá podendo nem sair pra fora, tô me arriscando hoje aí pra fazer um videozinho pra vocês aqui Mas tá complicado, vim Morar aqui onde eu moro, o Embama que tá todo dia No final do vídeo aí galera, vou tá deixando um salve aí pra vocês que pedirem o salve aí, beleza? Não esquece, comenta, se quiser um salve também, comenta aí abaixo Fala a cidade e o seu nome onde você tá morando aí, vou tá deixando um salve aí no final do vídeo aí, beleza? Sebi de cabacinho aí, no rolezinho de hoje, viu? Bora cabacinho Aí Bora cabacinho Do final do vídeo aí tem salve, viu? Bora cabacinho Bom dia pra galera Valeu pai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.